Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para adorar o Senhor nesse sábado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você mais uma vez. Você já se sentiu com medo? O que mais te dá medo? Eu gostaria que você acompanhasse comigo um texto bíblico que se encontra em Isaías 43, versículo 1, que diz o seguinte. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacob, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Não importa se você tem medo do escuro ou medo de ficar sozinho, saiba, o Senhor está contigo. Por mais que as pessoas não estejam à tua volta, Ele está do teu lado. Então não temas, nesse sábado tenha certeza que o Senhor está com você e não precisa você temer. Vamos orar? Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelas chuvas de bênçãos que o Senhor nos dá e por nos dar a certeza que o Senhor nunca vai nos deixar só. O Senhor nos conhece pelo nosso nome. Obrigado por esse sábado e por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesse sábado, adore ao Senhor por meio da sua fé nele. Deus te abençoe.